O governo do estado anunciou que haverá um reforço na ronda policial, ampliação do monitoramento e botão do pânico nas escolas de Mato Grosso do Sul. Com foco na segurança dos estudantes e profissionais de educação, o governador Eduardo Riedel anunciou que haverá reforço da ronda policial nas escolas, com viaturas e até helicópteros, ampliação do monitoramento com novas câmaras e botão do pânico nas unidades para casos de emergência. Primeiro, um monitoramento total das nossas escolas. É um programa inovador. Amanhã os senhores e senhoras terão a oportunidade de conhecer o Centro de Operação de Segurança Integrada, que nós ao final desse mês chegamos a 298 escolas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sob monitoramento. Ah, mas isso evita algum problema? Pode ser que sim. Porque o aluno ao saber que está sendo monitorado, ele pode repensar duas vezes numa determinada medida. E o monitoramento, ele vem acompanhado da possibilidade de uma resposta em tempo real. E esse é o importante. Porque muito se fala, deputado Gerson, o senhor colocou muito bem aqui a discussão na Assembleia, necessária e importante, mas nós temos que usar a tecnologia e a inteligência, os recursos que tem, à disposição de um determinado problema. Então, quando ocorre um problema na escola, dependendo da gravidade, está sendo implantado agora e já está em funcionamento, o botão do pânico. Essa é uma novidade. Em pouquíssimo tempo, até 5, 6 minutos, uma força de atendimento estará presente na escola. Através do monitoramento. Muitas vezes, nem estartado pelo próprio diretor ou profissional da educação. Muitas vezes, estartado pela central. E essa central, ela é acompanhada de profissionais também, que vem num segundo plano de atuação do Estado, que é no apoio às famílias, aos alunos e aos profissionais de educação. Eles também se sentem extremamente inseguros dentro desse processo. Riedel citou novidades como o botão do pânico nas escolas estaduais, assim como capacitação dos profissionais de educação. A Polícia Civil apresentou ainda um plano de ações para evitar casos de violência nas escolas públicas e privadas, utilizando inclusive de ferramentas cibernéticas para identificar eventuais ameaças e incitação ao crime. Também serão feitas investigações para desarticular planos de atentados, como ações de campo na área virtual. Então, monitoramento total, botão do pânico presente, equipes preparadas para atender e chegar rapidamente à escola. A doutora Rosemann colocou muito bem aqui, inteligência e investigação. Nós estamos num mundo cibernético, num mundo fluido, as informações correm em mídia social, e é importante a Polícia Civil preparada para conduzir e chegar aos responsáveis, muitas vezes, pelas fake news. Vamos lembrar que as pessoas querem notoriedade, querem exposição, querem o seu minuto de fama, talvez, e prejudica todo um sistema, mas tem responsabilidade sobre isso. E a responsabilidade será apurada. E a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul está preparada para investigar e chegar à origem dessas fake news e dessas situações que são colocadas. Esse apoio profissional de psicólogos, de pessoas nas escolas, ele é fundamental para dar o segundo momento em situações que possam ocorrer dentro das unidades escolares. E o programa do Escola Segura Família Forte, que vai ser ampliado não só no volume de escolas atendidas, Coronel Neide, a senhora está acompanhando e sabe bem, mas no volume de profissionais à disposição dentro desse processo. Então, é importante, e já finalizando, para deixar à disposição de vocês, perguntas a qualquer um da mesa aqui, algumas mensagens finais são extremamente relevantes. Primeiro, um apelo à nossa mídia, que já foi dito aqui. O fato, ele tem e deve ser anoticiado, é importante essa liberdade total da imprensa, mas a responsabilidade com a informação dentro daquilo que muitas vezes se busca e cria instabilidade, ela é tão importante quanto o fato. Então, que a gente possa trabalhar conjunto, no sentido de não estimular, muitas vezes, pessoas que vão nesse caminho. Segundo, também muito falado aqui, as nossas famílias. Como a gente tem dito, é muito importante e nenhum instrumento, nenhuma ação vai substituir a participação de dentro de casa. Nenhuma. É claro que a gente não tem controle, tem uma série de situações que fogem e as famílias não conseguem perceber, mas que elas estejam atentas nesse momento. Pai, mãe, pessoas dentro de casa, irmãos, irmãs, que possam estar conversando, dialogando, percebendo, entendendo. A respeito do dia 20 de abril, data em que as fake news falam de possíveis ataques nas escolas, o secretário estadual de educação, Elio Dyer, disse que a educação não vai alterar a rotina e o governador ressaltou que o governo do estado não vai ceder a essas ameaças. Essa questão do dia 20, inclusive, a gente estava monitorando, no mundo inteiro está falando do dia 20, escolas, inclusive a internet, essas pessoas, elas só mudam o nome da escola e a mesma imagem e está sendo multiplicado constantemente por escolas privadas, escolas estaduais, escolas municipais. A gente não pretende suspender a aula no dia 20, é muito bom que se coloque, como eu disse no começo, a educação não vai alterar a sua rotina para isso. Inclusive, no dia 20, a gente está estudando fazer um grande dia de reflexão sobre a violência na escola. A gente quer transformar o dia 20 em um dia de grande reflexão. A gente vai convidar que os policiais estejam nas escolas nesses dias, talvez um policial em cada escola, uma proposta que a gente está discutindo, para transformar esse dia que estão querendo colocar como medo em um grande dia de reflexão sobre segurança na escola, em que as nossas escolas públicas e privadas possam discutir a importância, a reflexão, levar a família à reflexão do que deve ser cuidado e pensado em casa, no dia a dia, naquilo que esses nossos jovens estão sendo influenciados. Então, o dia 20 nós não temos, pelo contrário, vai ser um dia de muita reflexão sobre segurança na escola. E, complementando, o Estado não vai ficar refém de fake news, internet, em momento algum, em área nenhuma. Então, não é desmerecer ou ignorar eventuais situações, mas é transformar isso, como disse o professor Helio, num momento para a gente poder pensar sobre o assunto. Por isso, a reflexão. Então, as escolas vão funcionar normalmente, os alunos irão, e, como diz o professor Helio, é a sugestão para que a gente transforme esse dia 20 num momento de pensar um pouquinho em tudo o que está acontecendo com os alunos e a família.